Fala galera do canal, tudo certo com vocês? O que vocês acharam aí do tutorial que eu lancei hoje de manhã? Espero que vocês tenham gostado. Eu hoje vou comentar nesse vídeo aqui sobre a Unicasa, que é uma ação um pouco egoísta, que é uma ação pela qual eu estou de olho. Então aqui não foi nenhum pedido de vocês, eu mesmo que vou tagarelar aqui uma vez ou outra, posto um conteúdo sobre a minha opinião pessoal aqui, que está no meu radar, por exemplo. Unicasa, para quem não conhece, é lá do Sul, mas ela foi fundada em 1985, listagem em 2012, cerca de 400 empregados, lá em Bento Gonçalves, o melhor, a melhor grapa do Brasil e também bons vinhos, lá em Bento, uma cidade muito bonita, muito próxima de Caxias do Sul, onde eu morei e joguei, é uma região da Serra Gaúcha, certo? Consumo cíclicos de móveis, então móveis planejados. Então se você conhece a marca Adelano, Favorita ou Anil, fazem parte da rede de móveis planejados, de marcas da Unicasa, certo? Novo mercado, 100% tag alone e um free float bem equilibrado. Não tem dívida, então é uma empresa não alavancada, tem alavancagem nula, o que é ótimo, certo? Vem crescendo nos dois pontos aqui, então entra no radar, esse crescimento aqui é muito interessante, de 2 para 9, 2 para 7, nos indicadores qualitativos de fundamento. Interessante, sai de um prejuco para lucratividade. Então isso é bacana, lógico que do ano 17 para o ano 18, 2017 para 2018, pessoas bem informadas aqui, provavelmente já devem ter aportado, Alasca, não sei quando foi o Alasca, quando foi que eles aportaram, mas enfim, tem fundos aqui nessa empresa, mas nós sardinhas, eu sardinha, estou de olho nela hoje, em 2019 para 2020. Bom, bacana, passando aqui para mais informações, então ela faz parte da indústria, comércio, prestação de serviços, importação e exportação de produtos. Então se você vê oportunidade na madeira, móvel planejado, brasileiro, dólar nas alturas, beneficia uma parte sim da receita da Unicasa, de produtos exporta, produtos relacionados ao ramo imobiliário, mobiliário, planejado e modulado de madeira, ferro, aço, alumínio. Aço e alumínio não para os Estados Unidos, porque está difícil, e outros materiais. O valor de mercado dela, uma microcap, uma smallzinha, a 310 milhões, está certo? Quem está no papel? Temos aqui pessoa física, pessoa física, pessoa física, 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 e o Alasca, com quase 10%. Então, uma participação bacana. Quem que é o cidadão do R.I. é o Gustavo, fale com ele. Gustavo.d.unicasamoveis.com.br Fundamentos para ela, é uma ação que sai do prejuco, entra na lucratividade, então, PL abusivo, mais um preço, valor patrimonial, ok. Então, aqui ela me dá um ok nos indicadores de preço. Já nos qualitativos, vem subindo. Quem sabe não beije aqui os dois dígitos, bem como a sua margem também muito próxima. Então, legal. Esse casamento dos qualitativos é que colocam ela no meu radar. O mercado de atuação também é interessante. Então, se a construção civil está subindo, todas as ações da construção civil estão querendo apontar, o ciclo de construção civil pode estar começando de alta e eu logo penso nos serviços que isso pode alavancar e, logicamente, imóveis planejados pode vir a ser beneficiado como segunda linha. Então, sobe construção civil, sobe serviços conectados e aí tem esse parênteses que eu estou fazendo aqui, está certo? Lucrativa no último tri, lucrativa no último ano. Na bolsa, quem que vocês podem caçar aí que estão mais ou menos conectados com a Unicasa, não é 100%, certo? Do mesmo setor, vamos dizer assim, do subsetor. Do mesmo setor é, que é utilidades domésticas, consumo cíclico, mas a Unicasa é bem específica, tá? A Hercules, vocês podem estar olhando. Nadir Figueiredo, depois a própria Unicasa. Muito bem. Vamos lá para a análise da evolução dos preços. Então, se você comprou a Unicasa 5 anos atrás, você está aí brigando com o Ibov, cerca de 86% de ganho contra 108% do Ibov. Se você comprou há um ano atrás, você está batendo o Ibov com 78% de ganho contra 22% do Ibov, tá certo? Muito bem. Análise técnica, o que eu tenho que fazer? Tirar o Zoom. Peço perdão ao pessoal do celular. Eu vou até colocar o semanal primeiro. Aí eu consigo dar um panorama melhor para vocês, eu acho. Então, eu vou focar, tentar, espero que vocês do celular estejam conseguindo ver. Eu vou ter muita atenção a um ponto somente, certo? A uma parte do gráfico, que é esse aqui. Quem está me assistindo e manja de análise técnica ou gosta, o grande objetivo aqui, o grande padrão comprador, o Oliver Velez para os traders aí, deixou muito claro isso durante os tempos que ele vinha para o Brasil palestrar. Muito claro não, ele popularizou o Cup and Handle. Então, aqui existe a possibilidade de um Cup and Handle. que no português, tupiniquim aqui de Jundiaí, é basicamente uma xícara, é um fundo arredondado formando aqui uma xícara, e a possibilidade do pegador da xícara, onde você põe o dedinho ali. Geralmente, quando você vai em uma cafeteria muito gourmet, eles te oferecem o serviço daqueles expressinhos ou aqueles cafezinhos com a parte de colocar o dedo, a mão ali, quase que impossível. Se você é um ogro, que nem eu, dedo tudo ferrado de basquete, academia, você não consegue colocar ali nos calos e tal, não consegue nem dobrar o dedo direito. Está muito parecido com esse Handle aqui. Então, Cup and Handle, Handle é o pegador. Isso gera para a gente o mais conhecido padrão, inclusive que está no tutorial postado de hoje, que é o AB igual a CD. Sendo que o C aqui, é o fundo do Handle. O A é o fundo do copo, o B é o topo do Handle, e o D a gente faz a projeção lá em cima. Está certo? Péssimo esse desenho, mas tentei ser não muito tedioso para vocês aqui. O que eu quero trazer no gráfico para vocês? Bom, estamos ali formando o Handle, então é interessante eu postar para vocês essa semana, talvez dê tempo. Temos topo ali, temos topo sendo formado aqui, fez um topinho aqui e agora está testando. O que é bacana, o que eu quero passar para vocês, é onde que esse Handle pode acabar e formar um suporte. Eu tenho um número bonito para ele, que é o 418, 415. Então, essa região dos 418 aos 415 é onde eu acho que esse Handle vai ter um fim. E a gente finalmente pode vencer as duas linhas amarelas, que é o 518 e o 465. O que é bonito de se ver, como é uma ação que eu acho que tende a subir a mesma variação que subiu até agora. Então, o meu alvo é toda essa subida aqui. Toda essa subida aqui. Certo? É o meu alvo. Então, toda ela vai subir a partir do 415, 418 se eu tiver certo. Vai ser fofamente legal isso. Então, o que eu acredito que vai acontecer é justamente uma retração aos moldes aqui já conhecidos a partir do topo atual. Temos a digna LTA Mandrake do canal. Já está posta aqui. Está certo? Então, essa é a LTA que está ditando para mim a volatilidade ou as oscilações. Chame como quiser. Preço de baixo para cima é resistência. Rompeu. Pumba. Suporte. Se vier de novo. Suportão. Está certo? Bem zigue-zagueado, mas é um suportão ali. O que é bonito para tendência, seria sempre de livro, seria o preço vencer essa região aqui. 518. Vence. Eu não estou nem aí para esse topo aqui. Ele não significa nada para mim. Agora, 518 a 465 é treta. Então, essa região vencida das duas linhas amarelas. E agora verde. E o reteste de cima para baixo. Só que como é uma ação que não tem aquela liquidez fabulosa, ela pode simplesmente fazer isso aqui. Bom, de uma vez só. Está certo? Então, eu vou aceitar tomar risco nela, estou de olho nela na região dos 415. Está certo? Bem específico é o tal dos 415, sabendo que ela pode vir para um pior bear market que ela teve, que foi esse cara. Certo? Sabendo o meu risco, certo? Pós 415 está aqui em 2,71. O outro suporte que eu tenho depois desse gap dos 415 é só o 271. O que isso diz para mim? Poxa, se eu tenho X de grana, eu sei que o meu risco está aqui, está grande, está quase 2 reais de risco. Eu manejo a minha mão de acordo com esse risco, certo? Ou crio estratégias tendo o 415, por exemplo, e o 271 como pontos de negociação. Bom, feito isso, eu trago para vocês LTA, ponto de suporte e as linhas amarelas como principais tretas onde o preço pode lateralizar. Lembrando que ela tem sim uma característica que por falta até de liquidez de lateralização. Então, esse próximo retângulo, esse retângulo que pode se repetir nessa região, não vejo problema nenhum. O que eu acredito é que com certa dificuldade, ela vai, pouca probabilidade melhor, eu acredito que ela vai descer nos 4 reais, por exemplo. Eu vejo dificuldade ali. Então, eu estou de olho nessa região, já tem um alarme meu ali, fofamente preparado. Está certo? Qual é o segundo alvo que eu tenho a não ser toda essa subida? Essa subida tem cerca de... Essa subida está com cerca de R$3,50, vamos por aí. R$3,50 é R$4. O outro alvo que eu tenho é simplesmente esse pullback. Ele se repetiu aqui, fez uma migué. Então, é ele que eu vou pegar essa demanda, certo? E vou plotar, por enquanto está plotado aqui. Bom, R$6,17 é um alvo intermediário. O outro R$7,6 finalizando R$8,34. Como eu falei, dobrando de valor. Essa expectativa, perdão, barulho, que eu tenho para ela, tá certo? Perdão a falta de zoom, ficou difícil para mim, porque tem muitos dados. Mas a ideia é classificar uma região aqui de suporte, depois de lateralização. E a grande bonanza vem se o fechamento ocorrer acima do R$5,18. Aí nós vamos até o R$7,6. Eu acho que com certa facilidade, com um pequeno pit stop no R$6,17. Feito isso, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Se você ficou até o final, só quero compartilhar aqui um feedback. Não é sempre que eu recebo feedback, porque eu não sou um cara muito profissional no quesito marketing. Mas às vezes aparece um e-mail, ou um Instagram, uma DM. E hoje apareceu aqui no TradingView, por mensagem, o JCVaricchio. Muito obrigado. José Carlos, provavelmente, deve ser o seu nome. Agradeço pelo feedback deixado aqui no inbox do TradingView. Acabei de fazer, estava acabando aqui o vídeo da Unicasa. Agradeço bastante. Valeu mesmo. Obrigadão. E aí E aí Obrigado.